Salve salve galera Então hoje eu vim falar pra vocês aqui O resultado do sorteio Em especial 20 mil inscritos Que foi Que foi uma camisa E esses adesivos aqui do canal Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês ali o resultado Aqui ó Como pode ver Aqui a tela Sorteio 20 mil inscritos Deixa eu ir lá no vídeo pra Mostrar aqui o link é ele mesmo Aqui ó E aí ó Agora Vê o resultado Aqui O terceiro Bruno Santos Foi o ganhador da camisa Esse aqui do adesivo E esse aqui do outro adesivo Beleza? Então Agora eu vou entrar em contato com eles E enviar os Os prêmios Beleza galera? Bruno Santos Felipe Ângel E Cleisson Alves Dos Santos Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Não né Eu acho que ninguém vai gostar desse vídeo Então se você quiser mais sorteio nesse canal aqui Deixa o like Ou comenta aí embaixo o que é mais sorteio Que quem sabe né Nos 25 mil inscritos aí Nós faz o TI Então é isso aí galera Valeu E aí Obrigado.